Mega Man é tipo um mascote não oficial da Capcom, é um dos personagens mais queridos e lembrados da empresa E seu primeiro jogo é recheado de curiosidades e tem uma história de desenvolvimento bem peculiar Pois dos bastidores mudaram tudo, desde o nome do personagem e do jogo até a capa Aliás, falar em capa, o game ocidental tem uma das piores capas de todos os tempos E nós vamos contar a história dela com detalhes aqui nesse vídeo E fora isso, é o jogo da franquia mais difícil Mas eu não quero dar spoiler No vídeo de hoje nós vamos saber como que foi toda a criação e desenvolvimento do maior clássico da Capcom para os consoles caseiros Mega Man E a introdução vai ser curta porque o vídeo é longo, tem muita coisa para se falar do desenvolvimento do primeiro Mega Man E vai ser agora Então Bora A força de uma franquia Jogos como Super Mario, Pokémon e Sonic viraram franquias gigantes e conseguiram ir além dos videogames e entrar na cultura pop Ganhando adaptações em outras mídias, como desenho animados, filmes, etc Mega Man também é um desses casos, que fez um sucesso estrondoso nos games Ganhou diversas continuações e spin-offs e naturalmente gerou animações, brinquedos, roupas e todo tipo de quinquilharia Assim como Mario e Sonic, Mega Man foi uma produção feita diretamente para um console caseiro O NES, ou para nós que somos íntimos, o Nintendinho Videogame que dominou o mercado de videogame nos anos 80 Algo que é curioso, pois a própria Capcom era especializada em fazer jogos para fliperamas Tanto que até o fim dos anos 80, quando criaram Mega Man, a soft house japonesa já possuía no currículo títulos de grande sucesso nos arcades Como Ghosting Goblins e Bionic Commando Esses que também ganharam versões para o NES Mas originalmente você sabe né, são jogos de arcade Só que a Capcom precisava de um jogo original para o console da Nintendo Para marcar o seu nome, também como uma desenvolvedora de jogos para consoles caseiros E Mega Man, ou Rock Man, como é conhecido aqui no Japão Nasceu a partir dessa ideia Sendo idealizado desde o início para o console de 8-bit da Nintendo Ou seja, a equipe de desenvolvimento responsável por Mega Man Não criou esboços prévios, ou desenhou as formas dos personagens antes Para que a transição feita do papel para o software de 8-bit Não sofresse uma mudança brusca, devido as limitações do NES Isso influenciou diretamente, por exemplo, na escolha do próprio Mega Man Já que o NES possuía mais tonalidades dentro da paleta da cor azul Permitindo que os designers pudessem trabalhar mais os detalhes do personagem com essa cor E acreditem, muito do carisma da franquia e grande parte da identificação das pessoas Se deve exatamente pelo visual icônico do robozinho azul No entanto, as maiores ideias e os principais conceitos por trás de tudo isso Vieram da mente de um sujeito Que na época tinha no currículo um tremendo fracasso Afinal, quem é o pai do Mega Man? A equipe que trabalhou no primeiro Mega Man Foi formada por 6 pessoas O novato Akira Kitamura Dirigindo e comandando o projeto Mas também tendo um colaborador importante para o jogo Kenji Nafune Que até tem vídeo aqui no canal, viu? Que tinha trabalhado no primeiro Street Fighter E como você sabe muito bem Tanto em crítica, como por parte do público Esse jogo não foi tão bem assim E por isso quase foi demitido da Capcom Junto com os demais membros da equipe daquele jogo Inafune foi creditado em Mega Man Como Inaf King Sendo o responsável por projetar e ilustrar Quase todos os personagens e inimigos do jogo Tal como criou o logotipo japonês do Rockman A arte da caixa e todo o manual de instruções Por sinal, foi Inafune quem renderizou os designs criados no NES Para a forma de sprites Como ele mesmo resume Abre aspas Nós tínhamos poucas pessoas trabalhando na equipe Então, depois de criar e desenhar os designers dos personagens Tivemos que pixelizar o jogo inteiro para o Nintendo Naquela época não existiam muitos profissionais especializados nisso Então, tivemos que fazer muitas funções ao mesmo tempo Ou seja, acabei fazendo sozinho todos os personagens do jogo Fecha aspas Não é à toa que Cade Inafune é hoje conhecido como pai do Mega Man Pois não apenas participou e criou vários conceitos do primeiro game Como esteve presente em quase todas as continuações do jogo Pelo menos até o ano de 2010 Quando saiu da Capcom E criou sua própria soft house A Concept USA Sua importância fica ainda mais evidente Quando vemos de onde Inafune tirou as principais referências para criar Mega Man As verdadeiras origens Começando pelo tema retratado Sobre o futuro da humanidade E de como a ciência pode ser usada Tanto para o bem como para o mal E está na cara a semelhança de Mega Man com Astro Boy Um mangá e anime publicado por Osamu Tezuka Durante as décadas de 50 e 60 Que conta a história de um pequeno robô O Astro Criado por um cientista O Dr. Tema Que depois se torna vilão da história Dr. Tema modelou Astro Com o objetivo de preencher o espaço deixado por seu filho Que morreu em um acidente Porém Vendo que sua criação Obviamente não iria ocupar o espaço dele Tema decide vender Astro para um circo Mas ele é achado por outro cientista O professor Ochanomizo Que acaba se tornando o novo pai de Astro Mudando apenas alguns aspectos Existe uma relação entre os personagens Astro Ochanomizo E Tema Com os personagens que aparecem em Mega Man Como o próprio Mega Man O Dr. Light Que é o criador do robôzinho azul E o maléfico vilão da série Dr. Willy Mas diferente do mangá No jogo Mega Man Foi criado pelo Dr. Light E ele não era o vilão da história Como acontece na história de Tezuka Mas também né Se Nafune pegasse isso também Chamariam o jogo da Capcom de cópia E aí ia ficar muito na cara né Para o visual dos personagens Os dois cientistas Dr. Light E Dr. Willy Tiveram suas aparências baseadas no Papai Noel E em Albert Einstein Com Dr. Light tendo a cara do bom velhinho E o Dr. Willy De um cientista maluco Há quem diga que Thomas Edison Inventor da lâmpada Também possa ter inspirado o Dr. Light Mas sem dúvida Papai Noel se tornou a principal influência Para o cientista do bem Em relação aos principais chefes do game Cutman Iceman Fireman E Gutsman Foram todos inspirados em personagens E vilões da Marvel Tirados diretamente Das histórias do Homem-Aranha E dos X-Men Das quais Inafune sempre foi fã Obviamente havia uma preocupação Para que todos não ficassem muito parecidos E gerar problemas de direitos autorais Porém Era preciso manter algo Que soasse familiar Para todo mundo Aliás Inafune confessa Que o seu chefe favorito Do primeiro jogo É Elecman Baseado no vilão Electro Do Homem-Aranha No entanto Além de personagens Carismáticos e familiares Inafune não abria a mão De uma jogabilidade eletrizante Que não deixasse o jogador Ficar parado E para isso Contava com algumas mecânicas Completamente inovadoras Até então O grande diferencial O sistema de seleção de fases Baseado na escolha dos chefes Foi algo que marcou bastante Justamente pelos estágios Serem completamente temáticos E centralizados no estilo De cada um dos chefes Selecionados na tela título Aliás Uma das coisas mais legais Até hoje em Mega Man É que quando um chefe é derrotado Ganhamos o poder dele Que pode ser usado Contra outro chefe Ou seja Cada arma obtida de um boss É eficaz contra outro Segundo a própria Capcom Confirma Utilizaram para esse sistema O conceito de pedra, papel e tesoura O famoso Joken Paul Criando um ciclo Em que cada um dos chamados Robot Masters Os chefes É vulnerável A arma do outro Um conceito genial Que passou a ser copiado Por diversos outros jogos Uma dinâmica incomparável O jogo é basicamente Um game de plataforma Com rolagem lateral Possui seis fases Que podem ser escolhidas Livremente pelo jogador Já que todas eram balanceadas Permitindo que o jogador Pudesse passar por qualquer uma delas Sem exatamente ter um poder específico Claro que existem os modos mais fáceis Ou menos difíceis Como você desejar E talvez Essa seja a marca de Mega Man A dificuldade pode ser criada Pelo próprio jogador E isso aumenta demais O fator replay Em cada uma dessas fases Mega Man enfrenta vários inimigos Pelo caminho E diversos obstáculos Como plataformas temporizadas E espinhos Antes de finalmente Duelar com os Robot Masters O chefe final de cada estágio E como eu falei Depois de derrotá-lo Mega Man recebe o power up do chefe Chamado no jogo de Special Weapon Que ficará no arsenal de Mega Man Pelo restante do game A Mega Buster Ou Rock Buster Arma padrão que começamos com ela Tem munição ilimitada As Special Weapons são gastas E precisam ser reabastecidas Coletando células de munição Deixada por inimigos derrotados Quando todas as seis fases Forem concluídas E os Robot Masters Forem derrotados O sétimo e último estágio Vai aparecer no meio Do menu de seleção de fases Esse estágio Do qual o jogador Atravessa a fábrica De robôs do Dr. Willie E na verdade É um juntado De quatro fases interligadas Onde cada uma Possui pelo menos Um novo chefe Aliás Durante essas fases finais Todos os seis Robot Masters Derrotados Serão enfrentados Novamente Antes do confronto final Contra o próprio Dr. Willie Lembrando que Como a saúde E a munição de Mega Man Não são restaurados Entre os estágios É muito importante Medir o que vai gastar Antes de chegar No chefão final Ideias realmente Empolgantes E desafiadoras Recepção calorosa da crítica Mega Man foi lançado Em dezembro de 1987 Saindo exclusivamente Para o NES E anos depois Para todas as plataformas Imagináveis O jogo obteve críticas Super elogiosas De toda a imprensa mundial Como a revista All Game Que define Mega Man Como uma mistura Perfeita de ação Desafio E excelência Em aspecto audiovisuais Dando assim Nota máxima Da publicação De 5 estrelas A IGN Deu nota 8 De 10 E também considerou Mega Man Um marco Na história Do Nintendinho Descrevendo o jogo Como um clássico Instantâneo E inegável Além de destacar Os gráficos Que pareciam Um desenho animado Que poderia ser jogado Tal qual falou Da jogabilidade Que trazia elementos Clássicos de plataforma E conceitos inovadores De armas E suas mecânicas De absorção Além claro De uma trilha sonora Impecável Trilha sonora Essa que merece Um destaque a parte Por ser composta Pela sempre sensacional Manami Matsumai Que depois também Compôs temas marcantes Para os jogos Destiny Wars E Magic Sword Aliás Matsumai Não apenas compôs A trilha sonora De Mega Man Como criou Efeitos sonoros E programou os dados Em pouco menos De 3 meses Usando apenas Um driver de som As notas musicais Foram feitas Primeiro no piano Depois convertidas Em chiptune Lembrando que A compositora Tinha que trabalhar Com os limites Tecnológicos da época Que se resumiam Basicamente A 3 notas Do piano Tendo que usá-las Tanto para os temas Quanto para os efeitos Sonoros Porém Mesmo em análises Positivas Ou negativas Mega Man Sempre foi considerado Um jogo muito difícil Sendo listado até hoje Como um dos games Mais difíceis Já lançados Para o NES E descrito pela US Gamer Como uma carta de apresentação Do level hard Para um console Nintendo Principalmente Esse primeiro Mega Man Que é hoje considerado Um dos mais difíceis De toda a franquia Só para você ter ideia A crítica mais severa Da época Feita pela revista Total Descreve o jogo Como um pesadelo Dos jogos de plataforma Que é exatamente difícil Ao mesmo tempo Frustrante Recepção Morna Do público ocidental Mesmo conseguindo Bons números E uma ótima recepção No mercado japonês No ocidente Mega Man Não vingou logo de cara O que se entende Principalmente Por algumas escolhas Feitas pelo marketing Da Capcom Dos Estados Unidos O problema É que o número de vendas Não foi suficiente Para que a Capcom Fizesse uma sequência De imediato Até que consultaram As vendas finais Do mercado japonês O diretor do primeiro jogo Akira Kitamura Já pensava em produzir Mega Man 2 Pois já possuíam Várias novas ideias E queriam corrigir Alguns problemas Do jogo anterior E graças As vendas Em território japonês A Capcom acabou Autorizando o desenvolvimento Da continuação Mas com uma condição Desde que o jogo Não atrapalhasse O trabalho Da mesma equipe Em outros títulos Da Soft House Só para ter um gostinho Pois vai ter vídeo Do desenvolvimento De Mega Man 2 Aqui no canal Mega Man 2 Acabou sendo lançado No fim de 1988 Por causa do empenho E carinho Por parte da equipe Que trabalhou no game Durante todo o tempo Livre que tinha Olha só que incrível E esse sim Foi um sucesso De vendas Ao contrário Da recepção morna Do primeiro A maior bizarrice Do mundo Antes de mais nada Preciso contar um fato Tá preparado? Então lá vai Mega Man Não seria lançado No ocidente Isso mesmo Que você ouviu Um dos maiores Ícones da Capcom Não seria lançado Em território americano E você deve Me perguntar Mas e Sui Qual o motivo? Simples e cristalino Achavam que os meninos Adolescentes Não iriam gostar Desse aspecto infantil Que o jogo possuía E a Capcom da América Estava convicta Dessa decisão Até verem as vendas De Rock Man De Rock Man Aqui no Japão E mudaram Completamente de ideia Mas mudaram Várias coisas Primeiro O nome do personagem Rock Man Que não parecia Fazer sentido No primeiro instante E mudaram Para Mega Man Mas claro Fazia todo sentido Já que tudo no jogo Era relacionado A Rock and Roll Estilo favorito Da maioria Dos desenvolvedores Do game A irmãzinha de Rock A robozinha Roll Formava o par ideal Rock and Roll E várias outras referências Que são muito mais aparentes Nos jogos posteriores Mas como eu falei Isso é assunto Para outro vídeo Mas voltando Com as vendas Do Japão Bombando Correram as pressas Para adaptar o game Para agradar Os meninos ocidentais E foi as pressas Mesmo O jogo foi lançado No Japão No dia 17 de dezembro De 1987 E queria o lançar Mega Man Ainda no final Daquele ano Conclusão A Capcom da América Pediu para um artista Não acreditado Até a postagem Desse vídeo Que fizesse um desenho Para a versão ocidental E teria que ser Um personagem B10 E claramente Deram poucas informações Ao artista Pois desenhou um homem E não um menino robô A roupa nem era toda azul Tinha umas partes amarelas E o mais Pizarro De tudo A marca registrada De Mega Man O canhão Que ele possui na mão Foi substituído Por uma pistola Além da pose De caranguejo Que esse Mega Man está É muita vergonha alheia Minha gente O ambiente É um futurista brega Com umas cápsulas De energia Que parecem pedras E uma cidade futurista Com palmeiras brilhantes E umas fábricas Pegando fogo Lá no fundo Algo que eu acho Que não tem nada a ver Com o jogo Com o passar do tempo Esse Mega Man Virou até cult Virando até mesmo O personagem De um jogo de luta Da Capcom Street Fighter vs Tekken E batizaram ele De Mega Man Separado Desse jeito mesmo Mas pra nós Sempre será O Mega Man Caranguejo Aliás Esse é o melhor modo De procurar por esse personagem No Google Coloca lá Mega Man Caranguejo Vai aparecer Virou lenda Desde que saiu Na década de 80 O primeiro Mega Man Foi relançado Várias vezes Inclusive para o Mega Drive Numa coletânea Chamada Mega Man The Willy Wars Que teve um lançamento Físico no Japão Com o nome de Rockman Mega World E na Europa Em 21 de outubro De 1994 E no dia 3 de abril De 1995 Era pra ser O lançamento físico Nos Estados Unidos Mas foi cancelado Com apenas Vendo a luz do dia Como parte do serviço Sega Channel Que hoje também mora no céu Mais uma coisa Tem um cartucho Rodando por aí Dizendo ser uma versão Desse game americano Escrito inclusive Sega Genesis Mas oficialmente Nunca foi lançado Como eu disse Outra coletânea Com o jogo original Foi lançada no Japão Para o Playstation Como parte da série Rockman Complete Works Essa versão Também trazia as músicas Com novos arranjos O modo chamado Nave Que direcionava o jogador Para certas partes Das fases Daí pra frente Foram várias coletâneas Diferentes Que saíram para todos Os consoles Possíveis e imagináveis Geração após geração Se tem uma coisa Que a Capcom ama É lançar coletâneas De Mega Man Um remake Chamado Mega Man Powered Up Conhecido no Japão Como Rockman Rockman Foi lançado Para o console portátil Da Sony O PSP Em 2006 O jogo Trouxe uma revisão Gráfica total Com modelos De personagens Feitos em 3D No maior estilo Tibi Aqueles bonequinhos Do cabeção Com corpinhos pequenos E Nafune Queria que Mega Man Parecesse assim Originalmente Mas não conseguiu Devido as restrições De hardware do NES Mega Man Powered Up Possui tela widescreen Onde tiveram que aumentar O tamanho dos cenários E elementos Atualizaram também A jogabilidade O que diminuiu Também a dificuldade E as críticas No geral Foram bem positivas E assim foi o desenvolvimento Do primeiro grande jogo Da Capcom Uma gigante Dos arcades Feito exclusivamente Para um videogame caseiro E mais do que isso Um game Que se tornou Uma das mais importantes Franquias da Capcom Mas não só da Capcom Do universo gamer em geral E essa história Só tá começando O próximo vídeo Será sobre Mega Man 2 Só que hoje Foi a vez Do revolucionar O jogo de plataforma Da Capcom Mega Man Eu conheci Mega Man No Super Nintendo Com Mega Man 7 E é sério Eu aluguei muito Esse jogo E eu não sosseguei Até conseguir zerar Daí vocês sabem Por que eu aluguei Tantas vezes Porque o jogo É meio difícil E foi esse game Que me inspirou A fazer esse vídeo Porque eu peguei ele Para relembrar E jogar um pouquinho Me bateu Uma saudade Do jogo E aí eu fiquei pensando Eu conheço Tanto desse jogo Específico E não joguei Os clássicos Os primeiros Mega Man E aí eu fui jogar Vi que é muito Mais difícil Do que eu pensava E também eu fiquei Curioso Para saber O seu desenvolvimento E aí Deu esse vídeo aqui E você não imagina Que eu já fiz A pesquisa Até do 2 E o 2 Tem uma história Fantástica Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Mega Man Sou o primeiro Porque vai ter vídeo Aqui no canal Falando dos posteriores E aí você guarda A sua história Para os próximos Agora é só Do Mega Man 1 De Ness Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Escreve aí Nos comentários Mega Man caranguejo De verdade Coloca lá no Google Mega Man caranguejo Vai sair esse desenho Bizarro aí Da capa do primeiro Mega Man Ah e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E aí E aí E aí